Começando então mais um dia do nosso estudo, nosso livro A Gênese Nós estamos no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita E hoje é a partir do item número 6 Só fazendo uma recapitulação, já que esse capítulo, assim como o livro É um trabalho novo que nós estamos realizando Então a gente faz aqui uma recapitulação rápida Nos cinco itens anteriores, falando sobre os fundamentos da revelação espírita Kardec pergunta aqui, como nós podemos entender o espiritismo como uma revelação Qual é a autenticidade dessa revelação Quem seriam esses reveladores no primeiro item Depois ele traz para nós aqui que revelação é exatamente esse desvendar Esse levantar o véu das informações que chegam para nós Falou sobre os reveladores, destacando os reveladores da ciência Que nós chegamos a conhecer aqui a biografia um pouquinho Da biografia de cada um deles Falando sobre Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton Laplace, Lavoisier, entre outros Que eram reveladores da ciência O caráter essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade Depois passa para nós aqui um exemplo interessante sobre o professor Que tem a missão de revelar o conhecimento aos seus alunos E aqui depois no item número 5 ele fala sobre os gênios O professor porém ensina apenas o que aprendeu É um revelador de segunda ordem O gênio ensina o que descobriu por si mesmo É o revelador primitivo Traz a luz que pouco a pouco se propaga Que seria da humanidade sem a revelação dos gênios Que aparecem de tempos em tempos Mas quem são esses gênios? Por que são gênios? De onde eles vêm? O que é feito deles? Observemos que na sua maioria trazem ao nascer Faculdades transcendentes e conhecimentos inatos Que desenvolvem com pouco esforço Pertencem realmente a humanidade Pois nascem, vivem e morrem como nós Portanto, onde adquiriram esses conhecimentos Que não puderam aprender durante a vida? Pode-se dizer, como os materialistas Que o caso lhes deu Que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade E de melhor qualidade E aqui ele fala sobre A ideia, exatamente de Por termos esse entendimento De que todos nós somos espíritos Aquele que traz a genialidade Revelando o conhecimento Para a humanidade São aqueles espíritos que já tiveram maior vivência Durante a sua jornada evolutiva E consequentemente já tiveram oportunidade De adquirir maior conhecimento Para a gente ter uma ideia Do que nós poderíamos representar Nessa ideia do gênio Seria como se nós Fôssemos alunos De um determinado ano de estudo Um pouco mais avançado E nós então Tivéssemos uma oportunidade De começar um ano novo Numa turma Talvez três anos mais atrasadas Então nós chegaríamos já Com conhecimento prévio Com conhecimento Adquirido Naquelas experiências anteriores E consequentemente Tendo também maior capacidade De desenvolver novas ideias A partir daquele conhecimento adquirido Então esse exemplo simples Mostra para nós O que são esses gênios Que trazem esse grande conhecimento Já do mundo espiritual E reencarnam entre espíritos Que ainda desenvolvem As ciências mais básicas Então para nós Certamente são considerados gênios Para espíritos da mesma natureza Que eles São simplesmente espíritos comuns Que sabem tanto quanto os outros E aqui no último parágrafo Desse item número 5 Diz assim para nós Os homens Sem sombra de dúvida Progridem por si mesmos E pelos esforços Da sua inteligência Mas entregues As suas próprias forças Esse progresso É muito lento Se não forem auxiliados Por outros mais adiantados Como o estudante O é Por seus professores Todos os povos Tiveram seus homens geniais Que surgiram em diversas épocas Para dar-lhes impulso E tirá-los Tirá-los Da inércia Agora a gente vai entrar Então aqui no item número 6 Que nada mais é Do que a continuação Desse raciocínio de Kardec Então vamos em frente Para a gente já Para a gente não quebrar Esse nosso raciocínio Item número 6 Desde que se admite A solicitude de Deus Com suas criaturas Por que não se admitiria Que espíritos capazes Por sua energia E superioridade De seus conhecimentos De fazerem a humanidade avançar Encarnem pela vontade de Deus Com o fim de estimularem O progresso Em um determinado sentido Por que não se admitiria Que eles recebam uma missão Como a que o embaixador recebe De seu governante Esse é o papel Dos grandes gênios E aqui Bom dia pessoal que chegou E aqui me vem uma ideia Quando a gente estuda Um pouco de história Principalmente o final Da Idade Média Começo da Idade Moderna A gente lembra um pouquinho De Napoleão Bonaparte Que na visão simplista Que nós temos dele Ele foi aquele imperador Megalomaníaco Que trouxe muitas mortes Trouxe muita destruição Mas quando nós começamos A analisar a presença De Napoleão Bonaparte Aqui no nosso planeta Naquele contexto da história Ele simplesmente foi um indivíduo Que junto com as ideias Que ele acabou divulgando Que quebrou um ciclo Em que havia Um sistema de governo estagnado Que atrasava cada vez mais O desenvolvimento Das sociedades europeias Naquela época E consequentemente Acabou afetando também Aquilo que chegou Para nós Aqui nas Américas Então Conforme Humberto de Campos Se não me engano Fala sobre Fala sobre Napoleão Bonaparte Mostrando exatamente Que ele Juntamente com outro Grupo de espíritos Ele no caso Atuando Na área política Nós tivemos outros Que atuariam na área Filosófica Outros que atuariam Na área Científica E outros que atuariam Na área espiritual Então nós podemos perceber Que naquele período De aproximadamente 50 anos Mais ou menos Nós tivemos a encarnação De iluministas Nós tivemos a encarnação De governantes De grandes cientistas E do próprio Kardec Junto com outros espíritos Que vieram também ajudar No desenvolvimento E na divulgação Da doutrina espírita Então aquele período Do final da Idade Média Começo da Idade Moderna Ele foi muito significativo Na presença Desses gênios E aí Humberto de Campos Lembra que Napoleão Bonaparte Embora tivesse Uma grande missão Que era exatamente Acabar por exemplo Só para a gente ter uma ideia Nós vivíamos uma época Aqui na Lá na Europa Nesse período Em que nós tínhamos Um sistema de governo Chamado absolutismo Esse absolutismo Significava que os reis Faziam leis Julgavam Condenavam Faziam o que bem entendiam E isso Para aqueles reis Que eram sábios Isso era muito positivo Muito produtivo Mas para aqueles reis Que eram gananciosos Lembrando que a coroa Real Ela passava Para o sucessor Independente da sua competência Simplesmente Era herdado por outros E se nós pegamos Alguém que é ambicioso Ganancioso Imoral E recebe o poder absoluto Nas mãos Certamente ele faria Grandes tragos Foi aí que nós começamos Então a ver a surgir Aquele movimento Da grande revolução francesa E que muitas pessoas Certamente Desencarnaram Por causa Da violência Mas ao mesmo tempo As ideias de igualdade Liberdade Fraternidade Começaram também A se proliferar Na Europa Naquela época E depois veio Napoleão Para acabar com esse sistema De governo absolutista E depois Trazer também Uma nova forma De viver Naquele continente E uma nova forma De governar E aí Humberto de Campos Lembra que a ganância Acabou também Tomando conta Desse espírito missionário E ele acabou Ultrapassando Aquilo que deveria fazer Tentando satisfazer Suas próprias ambições E aí então Foi que acabou Surgindo aquela guerra toda E daquela missão inicial Que era transformar Os sistemas de governo Para promover O desenvolvimento Da Europa E consequentemente De países Que eram influenciados Por ela Ele acabou então Indo além Para essa satisfação Pessoal Então nós vemos que Podemos considerar Por exemplo Napoleão Monaparte Como um grande gênio Então um gênio Da política Só que como a gente Lembra A genialidade Não significa Necessariamente Moralidade Nós tivemos gênios Por exemplo Que trabalharam No projeto Manhattan Aquele projeto Que antecedeu O desenvolvimento Da bomba nuclear Ou o projeto Que desenvolveu A bomba nuclear Que foi utilizada Ou as bombas nucleares Que foram utilizadas Na segunda guerra mundial E depois se tornaram Uma ameaça Durante a guerra fria Aqui no nosso Aqui no nosso planeta Então nós vemos Grandes gênios Da física Da química Da biologia Também tivemos Na história da humanidade Mas a pergunta é Esse conhecimento Que eles tiveram Que era sem dúvida Nenhuma um grande conhecimento Eles foram utilizados Em benefício da humanidade Aí nós começamos A analisar os prós Os contras Aquilo que foi positivo Aquilo que foi negativo Mas o que importa Para nós É exatamente A genialidade O grande conhecimento Que tiveram Em determinada área Aqui da nossa humanidade Então por isso Que nós vemos aqui É o que foi colocado Para nós Por Kardec Esse é o papel Dos grandes gênios Que foi trazer Exatamente O conhecimento A revelação Para a humanidade E continua O que eles vêm fazer Se não ensinar aos homens As verdades Que esses ignoram E ainda ignorariam Por muito tempo Afim de lhes dar Um pouco Um ponto de apoio Com a ajuda Do qual Eles poderão Elevar-se mais rapidamente Então mais uma vez A gente lembra Que embora A genialidade Tenha sido usada Muitas vezes De uma forma destrutiva O grande legado Que ela deixou Foi exatamente O conhecimento Que nós tivemos O desenvolvimento Das bombas nucleares Utilizando mais uma vez Esse exemplo Que foi utilizado Também para a destruição Durante a segunda guerra mundial Em 1945 Hiroshima Nagasaki Dois grandes cogumelos Atômicos Um monte de Uma quantidade significativa De espíritos Que desencarnaram De uma forma Extremamente violenta Mas depois A partir desse conhecimento Da radiação Da radioatividade Nós tivemos O desenvolvimento De usinas nucleares Que também hoje Vêm sendo julgadas Se elas são Benéficas Ou se são maléficas Mas o seu resultado É exatamente A produção de energia Para aqueles países Que não tem Por exemplo Recursos hídricos Como o nosso Ou não tem recursos minerais Como no caso Das usinas termoelétricas Nós tivemos Por exemplo A medicina nuclear Sendo utilizada Sendo utilizada hoje Para tratamento de cânceres Para a própria radiologia Que serve para diagnósticos E tudo mais Então nós vemos que Para a indústria Também temos A indústria de alimentos Que utiliza da radiação Para poder esterilizar os alimentos Para a indústria De um modo geral Utilizando a radiação Para outras finalidades Tudo isso surgiu de homens Que estavam planejando Estudaram o núcleo Dos átomos De uma forma destrutiva Para construir bombas E acabou hoje Se tornando Uma necessidade Para a humanidade Hoje nós não conseguimos Sobreviver Não conseguimos viver Sem a utilização Da radiação Uma maior radiografia Que você faz Para saber Se teve uma fratura No seu dedinho Ela dependeu Da radiação Que foi descoberta Com a intenção De destruição Então nós vemos que Mais uma vez Conhecimento Não significa necessariamente Moralidade Agora nós temos Aqueles espíritos Que reencarnam entre nós Trazendo conhecimento E moralidade É aí que nós encontramos Os espíritos sábios Aí a sabedoria Já entra num outro ponto Que nós devemos analisar Com mais cuidado Porque é essa sabedoria Que de fato Promove objetivamente Não por acidente O desenvolvimento E a evolução da humanidade Vamos lá Esses homens geniais Que aparecem Através dos séculos Como estrelas brilhantes Deixando longo rastro Luminoso Sobre a humanidade São missionários Ou se quiserem Messias Aqui já falamos Naturalmente Dos homens sábios Se eles não ensinassem Aos homens Nada além Do que estes sabem Do que estes sabem Sua presença Seria completamente inútil As coisas novas Que eles lhes ensinam Seja na esfera física Seja na filosófica São revelações Aqui quando eu li esse trecho Aqui antes de chegar Para vocês Que eu sempre procuro Fazer alguma leitura Prévia Para a gente saber Exatamente o que a gente Tem para estudar Me veio A imagem De muitos espíritos Com grande conhecimento Que reencarnam Aqui no mundo Mas que são Altamente Antissociais E aí nós vemos Aqueles espíritos Que reencarnam Como cientistas Por exemplo Que não tem paciência Para estudar Para ajudar pessoas Que tem um conhecimento Abaixo Do que eles possuem Então são aqueles gênios Que se trancam Em suas casas Se trancam em bibliotecas Se trancam em laboratórios Para desenvolver Suas próprias teorias E trazem extrema dificuldade Para se relacionarem Não apenas socialmente Mas até mesmo Constituir uma família E aí então Passam uma vida Vivendo uma grande prova E aí nós entramos então Num campo interessante De desenvolvimento individual Daquele espírito Onde ele tem Uma grande contribuição Para trazer para a humanidade Mas ao mesmo tempo Eles tem uma grande dificuldade Para lidar com suas próprias Necessidades de evolução moral Nesse caso por exemplo Provas Expiações Acabam sendo espíritos Que Vivenciam Grande infelicidade Porque simplesmente Eles não conseguem Se satisfazer Vivendo num mundo Onde a ignorância É predominante E eles Na sua genialidade Não são compreendidos Vocês já devem ter visto isso Em filmes Em documentários Em Historiografias De modo geral Mostrando que aquelas pessoas Eram extremamente difíceis De se relacionarem Com outras Mas nem por isso Deixaram seus nomes Registrados na história Nem por isso Deixaram de deixar seus nomes Registrados na história Então isso a gente percebe Também Que nesse caso Da genialidade Nós temos também Essa grande questão Da personalidade De cada um Porque Se nós encontramos No caso por exemplo Dos filósofos Dos gênios Que lidam com a espiritualidade Eles vêm com o objetivo De se relacionarem De fato com as pessoas Mostrando um caminho Iluminado Vamos dizer assim Para a ascensão espiritual De todos No caso do gênio Científico A preocupação dele É satisfazer as suas dúvidas E resolver as questões Que surgem para eles Muitos deles Estão pouco se importando Se a humanidade Vai se desenvolver Ou se não vai se desenvolver E aí a gente entra Numa questão interessante Que foi colocada para nós Lá no livro dos espíritos Em que os espíritos respondem Que muitas vezes Nós temos ali Seres primitivos Seres vivos primitivos Que formam por exemplo Os corais Que participam De uma estrutura Que beneficiam a vida Naquele habitat Naquele ecossistema E não se dão conta Da grande importância Que tem Então eles vivem Suas pequenas vidas Inconscientemente Do benefício Que promovem Muitos desses gênios Trazem exatamente isso Apresentam Grande conhecimento Desejam Satisfazer Suas próprias questões A gente pode até mesmo ver Que hoje Como a garotada Acaba Acaba falando sobre isso Ou mesmo nós adultos Também falamos sobre isso Aqueles que foram rotulados Por exemplo Como nerds Quem que são os nerds? Eram aquelas crianças Inteligentes Que gostam de ciência Que gostam de tecnologia Que acabavam sendo Discriminados Pelos seus colegas Na escola Eles por sua vez Também não tem paciência Para lidar com situação Que um adolescente comum Poderia lidar Muitos desses jovens Crescem E se sentem felizes Apenas num ambiente Onde pessoas Pensam como eles Onde eles se concentram Apenas naquilo Que é importante Me recordo de uma reportagem Que saiu Falando de um jovem Brasileiro Que era sem dúvida nenhuma Era considerado Daquilo que a gente chama De superdotado Então ele era um jovem Que passava em provas Das mais diversas Então ele prestava um vestibular Por exemplo Como a FUVEST Que teve nesse fim de semana ENEM Provas Vestibulares De qualquer outro tipo de escola E passava em todos Com a maior facilidade Como se tivesse Respondendo um questionário básico De qualquer coisa Enquanto que outros Passavam ali Horas e mais horas E mais horas Tentando absorver Um pouco do conhecimento Para fazer uma prova razoável Enquanto que esses jovens Passavam em primeiro Em vários vestibulares Esse jovem por exemplo Disse que se divertia A grande diversão dele Era se fechar no quarto E ficar lendo livros De ciência Física Química Resolvendo questões De matemática E isso aos 16 anos 17 anos de idade Então a gente percebe Que existe a genialidade Mas também existem as provas Existem as provas De personalidade Que esses espíritos Enfrentam Então se ele está voltado Para auxiliar a humanidade Objetivamente Para a sua evolução Esses são espíritos Realmente com grande sabedoria Mas nós temos aqueles Gênios Que trabalham Em benefício da humanidade Mas de uma forma inconsciente Porque eles apresentam Teses Apresentam pesquisas Para satisfação pessoal E essa pesquisa Acaba depois Beneficiando a humanidade Pelo resultado Que ela traz para nós Então Essa é a diferença Que a gente percebe O fato de ser gênio Não mostra necessariamente Que é um espírito Moralmente evoluído Ainda tem as suas Dificuldades pessoais Vivem os seus dramas Mas mesmo assim De uma forma ou de outra Acaba contribuindo Para a evolução da humanidade Como nós também Muitas vezes Nós temos um papel No ambiente social Onde nós vivemos E nós não nos damos conta Da importância Que nós temos Isso porque nós temos Como referência Naturalmente Aqueles espíritos Mais evoluídos E aí então a gente pensa Mas nós não somos Como eles Não somos como eles Porque eles tem um papel Maior a desenvolver Nós temos o nosso Pequeno papel Que também tem Grande importância Já que nós sabemos Que ninguém vem Ao mundo físico Aqui numa encarnação Ou nenhum espírito Existe Que viva Numa plena E absoluta Inutilidade Até mesmo Os corais Como a gente Lembrou a pouco Tem um papel importante No desenvolvimento No desenvolvimento da natureza Imaginemos nós Que somos espíritos Racionais Temos ali Intelecto Temos sentimento E temos também Os nossos pequenos valores A grande contribuição A grande contribuição Que nós poderíamos dar Vamos em frente Se Deus permite A vinda de reveladores Para as verdades científicas Pode com mais forte razão Fazer com que apareçam Para as verdades morais Que constituem elementos Essenciais do progresso Tais são os filósofos Cujas ideias Atravessaram os séculos E nós tivemos filósofos Do passado Principalmente naquela época Da Grécia clássica Como Sócrates Platão Aristóteles E tantos outros filósofos Que apareceram Depois nós tivemos filósofos Dentro das religiões Como por exemplo Santo Agostinho Tivemos o próprio Jesus Que nada mais é do que um filósofo Embora tivesse um papel Que tivesse um papel Para desenvolver a espiritualidade Na humanidade Certamente a sua filosofia Era importante Sêneca por exemplo Que era um dos tutores Do imperador Nero Foi um grande filósofo E deixou para nós também Uma grande herança Do conhecimento que ele possuía Depois nós tivemos Durante a Idade Média Outros filósofos que surgiram Tivemos durante A Idade Moderna também Nesse período Entre Média e Moderna Os Iluministas Falando exatamente Sobre liberdade Igualdade Fraternidade Cada um no seu conhecimento Temos os filósofos Do presente Como Ana Arente Por exemplo Que já falamos sobre ela Que foi uma daquelas Que viveu os dramas Da perseguição Aos judeus Durante a segunda guerra mundial Filósofos da atualidade Desses que aparecem Na televisão Porque naquela época Filósofos escreviam Em papiro E o papiro Depois se tornava Uma herança da humanidade Hoje os filósofos Falam ao vivo Conosco Através dos meios De comunicação Televisão Rádio Internet Cada um dando A sua visão Dentro de um campo De ação A filosofia Dentro da educação A filosofia Dentro da política A filosofia Dentro da sociedade A filosofia Dentro da própria ciência Tanto assim Que nós vemos hoje Nos cursos universitários Ou até mesmo Nos cursos secundários Ou cursos fundamentais Das escolas da atualidade As crianças Estudando filosofia E uma filosofia Voltada naturalmente Para aquela faixa etária Para aquele nível De compreensão Mas todos Preocupados Em desenvolver Essa capacidade De pensar Do ser humano E qual é a matéria Prima que nós utilizamos Exatamente o conhecimento Que chegou Através Desses filósofos Que escreveram Essas obras Que trouxeram Essa 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 bagagem Para ser hoje Desenvolvida Por todos nós Através do estudo Daquilo que eles Trouxeram Anteriormente Item número 7 No sentido específico Da fé religiosa Disse revelação Mais particularmente Das coisas espirituais Que o homem não pôde Saber por ele mesmo Que não pôde A descobrir Por intermédio De seus sentidos E cujo conhecimento É dado por Deus Ou por seus mensageiros Através da palavra Direta Ou pela Inspiração Neste caso A revelação É sempre feita Por homens Privilegiados Designados Sob o nome De profetas Ou messias Isto é Enviados Missionários Tendo a missão De transmiti-la Aos homens Considerada Sob esse aspecto De vista A revelação Considerada Sob esse aspecto De vista Sob esse ponto De vista A revelação Pressupõe A passividade Absoluta Aceita-se Sem verificação Sem exame E sem discussão Então nesse caso Quando se fala Sob uma profecia É algo que Simplesmente vem Como uma verdade Definitiva Ela não depende Da nossa análise Do nosso julgamento É uma informação Claro que Da nossa parte Nós vamos então Analisar Sua validade No sentido De verificar Se A aplicação Dela Na nossa vida Física Na nossa vida Social Se ela tem sentido Então nós analisamos Exatamente por essa capacidade Que nós temos De pensar A capacidade Racional Até porque Também nós já tivemos Na história da humanidade Continuamos tendo Indivíduos que vieram Como reveladores Mas trazendo a sua Contribuição pessoal De uma forma negativa Utilizando aquele conhecimento Para manipular Utilizando aquele conhecimento Para influenciar Eis aí então Que nós começamos A ver Que muitos Muitos grupos Sociais Acabaram se desviando E se destruindo Inclusive Por causa de uma Interpretação equivocada Daquilo que receberam Vamos aqui no item Número 8 Todas as religiões Tiveram seus Reveladores Que embora Estivessem longe De conhecer toda a verdade Tinham sua razão De ser providencial Porque estavam Adequados ao tempo E ao meio Em que viviam As peculiaridades Dos povos Aos quais falavam E aos quais eram Relativamente superiores Aqui é importante A gente destacar Porque hoje Quando nós começamos A fazer leitura De obras Do passado Como por exemplo Vamos falar De Santo Agostinho Que é um dos grandes Expoentes Da própria doutrina espírita Mas que quando Estava encarnado Lá no século 4 No século 5 Ele trouxe Para nós Uma filosofia Para desenvolver As bases Da igreja católica Trazendo por exemplo Aquela grande expressão Fora da igreja Não há salvação Então Trazendo aquela ideia Religiosa Dentro daquele contexto Nós De uma forma Muito Simplista Fazemos uma comparação Hoje por exemplo Do alto Do século 21 A gente vai dizer assim Aquilo que ele disse Foi um equívoco Aquilo que ele disse Estava errado Mas é importante Nós contextualizarmos Aquilo que foi dito Naquela época Da mesma forma Que nós estudamos O próprio Conhecimento bíblico Do antigo testamento Lembrando Sempre Porque essa é a forma Correta de nós Estudarmos Por exemplo A bíblia O que foi dito Para quem foi dito Em que época Aquilo foi dito E com qual objetivo Do contrário A gente vai querer Atualizar Aquela informação Para algo que Por exemplo Aquilo que Moisés Escreveu no antigo testamento Data de aproximadamente 3.200 anos Os 2.000 anos Que nós temos Pós Jesus E mais 1.200 anos Antes de Jesus Ou seja Aquilo que foi dito Naquela época Naquele contexto É muito diferente Daquilo que deve ser dito Na atualidade Então analisarmos Santo Agostinho É a mesma coisa Era uma época Caótica Em termos de desenvolvimento Espiritual A igreja A igreja Enfrentando Por exemplo O final do Império Romano É o ateísmo O paganismo A violência E aí então Havia necessidade De uma filosofia Impositiva E não simplesmente Uma sugestão Trazendo aquele tom Meio ameaçador Então Naquela época Havia necessidade Na atualidade Já não há mais Hoje nós temos Outros métodos De acordo com A nossa atualidade Então como nós vimos Aqui Nesse último trecho Que foi Que eu li pra vocês Todas as religiões Tiveram seus reveladores Que embora estivessem Longe de conhecer Toda a verdade Tinham sua razão De ser providencial Porque estavam adequados Ao tempo E ao meio Em que viviam As peculiaridades Dos povos Aos quais falavam E aos quais Eram relativamente Superiores É um caso Por exemplo Que nós temos De Maomé Naquela época Na Península Arábica Nós tínhamos ali Um politeísmo Distribuído Por diversas aldeias Que viviam Naquela época Essas aldeias Guerreavam entre si Se destruíam Exatamente porque Uma se considerava Superior a outra Porque meu Deus É melhor do que o seu Deus E assim eles ficavam discutindo Eis então Que chega um revelador Falando sobre Um único Deus Falando sobre Maomé Maomé não Falando sobre Alá E aí então Começou a fazer A unificação Daquelas tribos Trazendo No Alcorão Para quem nunca Leu o Alcorão É muito interessante Se vocês pudessem Nem que seja Baixar uma versão digital Lerem alguns trechos Abram assim O arquivo Aleatoriamente E vá passando Lê uma parte aqui Outra parte ali Para poder entender Exatamente como as coisas Aconteciam O relacionamento Por exemplo Social Entre homens e mulheres Entre as famílias Entre os grupos Então trouxeram aquilo Para aquela época Se hoje nós temos Um fundamentalismo islâmico Que é exatamente Aquilo que promove Essa destruição Esse terrorismo todo São os homens Que continuam Interpretando equivocadamente Mas no momento Em que aquela mensagem Chegou Maomé viveu ali Mais ou menos Em 620 d.C Nós estamos falando Numa época Extremamente bárbara Comparado com Aquilo que nós vivemos Hoje A mesma coisa De Buda Que 600 anos Antes de Cristo Trouxe também Uma outra filosofia Voltada Para o povo oriental Que tinha uma outra cultura Nós tínhamos Gandhi Vivendo aqui Nessa época Contemporânea nossa Ali no auge De 1930 1940 Também trazendo Uma filosofia Voltada Para o povo hindu O hinduísmo Que é considerado Hoje a religião Mais antiga do mundo Com mais de 7 mil anos De existência Então como é que Nós podemos julgar A filosofia Dessas religiões Sem analisarmos Antes O seu histórico O seu contexto E as suas necessidades Isso é importantíssimo Para nós E os espíritos Nos incentivam Já vou ler isso Para vocês Estudarmos Essas filosofias Antigas Exatamente Para entendermos Do porquê Das pessoas Pensarem assim Hoje Do porquê Das histórias Seguirem Determinado caminho Continuando Apesar dos erros Das suas doutrinas Eles não deixaram De comover Os espíritos E por isso mesmo De semear As sementes Do progresso Que mais tarde Deviam se desenvolver Ou que se desenvolverão Um dia A luz brilhante Do cristianismo Aqui naturalmente Kardec fala do cristianismo Como sendo uma referência Exatamente porque Jesus Foi apresentado pelos espíritos Como modelo Que nós deveríamos seguir Mas lembrando sempre Que a mesma filosofia Que Jesus trouxe É a mesma filosofia Que outros reveladores Também trouxeram É pois Injusto Que sejam Amaldiçoados Em nome da ortodoxia Porque o dia virá Em que todas as crenças Tão diversas na forma Mas que repousam Realmente Sobre o mesmo Princípio fundamental Que é Deus E a imortalidade Da alma Se fundirão Numa grande E vasta unidade Assim que a razão Houver triunfado Sobre os preconceitos Infelizmente As religiões Têm sido Em todos os tempos Instrumento de dominação O papel de profeta Suscitou as ambições secundárias E tem-se visto Surgir uma multidão De pretensos Reveladores Ou messias Que valendo-se Do prestígio Desse nome Exploram a credulidade Em proveito Do seu orgulho Da sua cobiça Ou de sua preguiça Achando mais cômodo Viver à custa Dos iludidos A religião cristã Não pôde Ficar livre Desses parasitas A esse respeito Pedimos uma séria Atenção Para o capítulo 21 De o Evangelho Segundo o Espiritismo Haverá falsos cristos E falsos profetas Isso aqui Oportunamente A gente vai chegar lá Nós estamos no capítulo 5 Do Evangelho Capítulo 5 Mas vamos chegar lá na frente Para falar um pouquinho Sobre isso Abrindo um parêntese Sobre essa questão Deixa eu ver aqui O Zé colocou Aroldo Dutradias Sobre a nova tradução Do Novo Testamento Vão se arrepiar Pois é Nós temos várias traduções Essa é uma grande questão Que eu trouxe para vocês Dentro da doutrina Nós temos agora Duas edições Duas versões Da Bíblia Uma pelo Aroldo Dutradias Que é juiz de direito Lá em Minas Gerais E o professor Severino Celestino Que foi seminarista E também fez uma tradução Estudou hebraico Lá em Israel E tudo mais E fez também Uma tradução Da Bíblia Partindo dos textos originais Mas a gente lembra Que dentro do catolicismo Dentro das religiões evangélicas Nós também temos tradutores Que foram buscar a tradução Lá nos textos originais Então nós nos perguntamos Por que que mesmo assim Todos eles buscando textos originais Nós temos essa diferença Entre as crenças Mas vamos lá Eu separei para vocês aqui O livro dos espíritos Que é um texto Que eu sempre falo para vocês Nós estamos aqui Nas leis morais Na terceira parte No capítulo 1 A lei divina Ou lei natural No segundo item Conhecimento da lei natural Eu separei aqui alguns itens Que eu sempre falo para vocês A respeito dessa questão Dos reveladores Que certamente Kardec escreveu Aquele Esse texto da Gênese Baseado no conhecimento Que ele adquiriu Através das orientações E ensinamentos dos espíritos Então nós vamos começar aqui Esse capítulo começa No item 619 Deixa eu ver aqui Tá 619 Que fala sobre essa lei natural A lei natural Naturalmente nós falamos sobre Esse aspecto moral Que trata Dos valores Que trata Da relação do homem com Deus Que nós vemos Essas práticas Durante toda a história da humanidade Desde os homens Das sociedades mais primitivas Que tiveram ali Os seus rituais As suas crenças As suas religiões iniciais Até aquilo que nós temos hoje E certamente já podemos também Projetar Aquilo que a humanidade vai entender Como Ensinamento moral Ou ensinamento espiritual Quando nós falávamos Quando Kardec Lendo aquele trecho Que falava sobre a manipulação Que muitos homens Fizeram com a humanidade Ou aplicaram na humanidade Por causa das religiões Nós lembramos que Como já falamos sobre isso Estudando por exemplo Aquelas pirâmides sociais Que a história Hoje apresenta para nós Desde os povos clássicos Até os povos da Idade Média E tudo mais Nessa pirâmide social Nós temos No topo da pirâmide Naturalmente os próprios governantes Imperadores Reis e tudo mais Depois abaixo dos imperadores Nós temos o clero Que é exatamente ali As religiões Então nós vemos a grande importância Que o clero sempre ocupou Na história da humanidade Pegamos por exemplo Os egípcios Onde nós temos os faraós Ao lado dos faraós Nós tínhamos os sacerdotes Se nós formos por exemplo A Babilônia Nós encontraremos Nabucodonosor Que era o imperador Acompanhado de sacerdotes Se nós formos para Suméria A sociedade organizada Talvez a mais antiga da humanidade Que data de 6 mil anos Antes de Cristo Nós teremos ali Os igurates Que eram aquelas pequenas pirâmides Que tinham uma grande Representação religiosa Se a gente vai Para os povos Pré-colombianos Maias Astecas E incas Nós encontraremos ali Os governantes Dessas sociedades E templos religiosos Construídos Então isso mostra A grande importância Que as religiões tiveram Então se nós tínhamos Aqueles indivíduos Que vieram trazer Essas revelações Para a humanidade Durante toda a sua história Nós tivemos também Aqueles homens Que se beneficiaram Dessa posição Da importância Do status Da influência E até mesmo Esses grandes reveladores Também tiveram Essa fraqueza Vamos dizer assim No uso Dessa posição Durante a idade média Por exemplo Vemos ali A influência Da igreja católica A distorção Que ela acabou sofrendo Exatamente pelo poder Exercido por papas Por cardeais Por bispos Por próprios sacerdotes Então nós pensamos assim Mas a religião Não presta Não O problema Não é da filosofia São os homens Que a praticaram Que não tinham Valores suficientes Para lidarem Com a grande importância Que tinham Como também na atualidade Mas nós começaremos Ver que a partir Do desenvolvimento moral Que todos nós Vamos adquirir Teremos também Esses reveladores Que trarão para nós Essas novidades O Luiz colocou Dentro do cristianismo Vendo o projeto De dominação Do império romano Com a igreja católica Desde Constantino I A história é vasta A história Aqui no mundo ocidental Ela tem muita Essa influência De poder De influência E tudo mais Então vamos lá Item 600 A questão 619 Aqui do nosso livro Dos espíritos Eu vou ler para vocês Todas as questões Desse item Porque ela tem Grande relevância Para o estudo Que nós estamos fazendo Sobre os reveladores Lá no livro A Gênese Então 619 Deus proporcionou A todos os homens Os meios De conhecerem Sua lei Lembremos que Kardec disse Que os homens Poderiam Por sua própria Inteligência Desenvolver A humanidade Porém Se tornaria Muito mais rápido Esse desenvolvimento Se tivermos Aqueles homens Que impulsionariam Os demais Nesse desenvolvimento Então os espíritos Respondem Todos podem Conhecê-la Mas nem todos A compreendem Os que melhor A compreendem São os homens De bem E os que desejam Pesquisá-la Não obstante Todos um dia A compreenderão Porque é necessário Que o progresso Se realize Kardec faz um comentário A justiça Da multiplicidade De encarnações Do homem Decorre desse princípio Pois a cada Nova existência Sua inteligência Se torna mais desenvolvida E ele compreende Melhor o que é bem E o que é mal Se tudo tivesse De se realizar Numa só existência Qual seria a sorte De tantos milhões De seres Que morrem Diariamente No embrutecimento Da selvageria Ou nas trevas Da ignorância Sem que deles Detenda o próprio Esclarecimento 620 Eu vou ler rápido Aqui porque o objetivo Nosso Não é estudar O livro dos espíritos Mas só analisarmos Essas respostas 620 A alma Antes de sua união Com o corpo Compreende melhor A lei de Deus Do que após A encarnação Ela A compreende Respondem os espíritos Segundo o grau De perfeição A que tenha chegado E conserva Sua lembrança Intuitiva Após a união Com o corpo Mas os maus Instintos do homem Frequentemente Fazem que ele A esqueça Ou seja Todos nós Viemos do mundo espiritual Todos nós Tivemos um princípio De planejamento Da nossa existência Aqui no mundo físico Mas a gente Fica se perguntando Se todos nós Viemos do mundo espiritual Se todos nós Vimos as mesmas coisas Todos nós Aprendemos as mesmas coisas Todos nós Compreendemos as mesmas coisas Por que aqui no mundo físico Cada um segue Por um caminho diferente Exatamente porque Depende do grau De desenvolvimento De cada um E como foi colocado Para nós Os maus instintos Do homem Frequentemente Fazem que ele A esqueça Muito bem 621 Onde está escrita A lei de Deus Na consciência Então cada vez Que nós Iniciamos Uma nova Existência Essa conscientização Se torna Cada vez mais ampla O discernimento Que nós temos Entre o bem e o mal A conscientização A respeito Da nossa realidade espiritual Esses dois elementos Vão se tornando Cada vez mais claros Para nós Então a nossa consciência Vai registrando Essas informações Mas depende naturalmente Do aproveitamento Que nós temos Diante dessas lições Que nós recebemos Quantos alunos Frequentam a escola E quantos alunos Tem bom aproveitamento Nas avaliações Essa é uma realidade Bastante clara Que nós temos A mesma coisa acontece Nas experiências Da vida Quantos encarnam E quantos realmente Durante essa encarnação Tiram bom proveito Da oportunidade evolutiva Que estão recebendo 621A Desde que o homem Traz na consciência A lei de Deus Que necessidade Ele tem Que lhe a revelem Aqui foi que nós Conversamos há pouco Se Nós podemos Desenvolver Uma ideia Uma filosofia A própria humanidade Como um todo Através dos nossos Próprios esforços Qual a necessidade Que nós temos De termos reveladores Entre nós A resposta Ele a tinha Esquecido E desprezado Deus quis Que ela Lhe fosse Lembrada Então temos Esses homens Que vem aqui Para entre aspas Refrescar A nossa memória 622 Deus Outorgou A alguns homens A missão De revelar A sua lei Aqui já entramos Agora Exatamente no item Que interessa Para nós Do livro Dos médiuns Do livro A Gênese Falando sobre Os reveladores E as revelações Mais uma vez A pergunta Deus Outorgou A alguns homens A missão De revelar A sua lei A resposta Sim Certamente Em todos os tempos Houve homens Que receberam Essa missão São espíritos Superiores Encarnados Com o fim De fazer Progredir A humanidade 623 Esses que pretenderam Instruir os homens Na lei de Deus Não se enganaram Algumas vezes E não os fizeram Transviar-se Muitas vezes Através De falsos Princípios Resposta Os que não eram Inspirados Por Deus E que se atribuíram A si mesmo Por ambição Uma missão Que não tinham Certamente Os fizeram Extraviar Não obstante Como eram Homens de gênio Em meio Aos próprios erros Ensinaram Frequentemente Grandes verdades Então É aquilo que a gente viu Espíritos Que reencarnam Trazendo grande Genialidade Nesse campo Da filosofia Mas que Se deixando Levar Pelas fraquezas Que possuíam Ou mesmo Por suas ambições Acabaram Conduzindo O grupo De pessoas Para determinado Caminho E acabaram Promovendo O sofrimento Me recordo Daquela conversa Que eu já comentei Com vocês Com o Dr. Herman Espírito Lá numa oportunidade Que eu estive No Rio E ele lembrava O seguinte Que muitos De nós Que hoje Trabalhamos Em prol Da difusão De um pensamento Filosófico Mais sólido Mais verdadeiro Fomos responsáveis Pela condução Negativa De muitas pessoas Que se deixaram Levar Também Por esse comodismo Por sua ignorância Então no passado Nós tivemos Sacerdotes Filósofos Que apresentaram Uma determinada Ideia Porque eles Acharam que Essa era uma verdade Não era uma inspiração Mas era na verdade Um raciocínio próprio E eles começavam Então a gritar Aos quatro ventos E pessoas O seguiram Nesse caminho Equivocado E acabaram Depois gerando Grande sofrimento Nesse sofrimento Que foi certamente Ali uma Um compromisso Negativo Que acabaram Assumindo E que posteriormente Depois teriam Que corrigir Sendo reveladores De fato Sendo grandes Condutores De fato No meio Desse sofrimento Todo Muitas verdades Foram inseridas E foram difundidas Então diante Da ambição Da ganância Outras verdades Foram reveladas E aí então Oportunamente Esses espíritos Que naquele início Eram apenas Seguidores Se tornaram Discípulos De fato A Miriam lembrou Aqui O mais legal É que hoje Podemos rever A essência Sem ficarmos presos A grandes culpas Dos erros Do passado E vai saber Se muitos De nós Fomos colaboradores Nessa questão E a gente lembra Miriam Que não necessariamente Nós éramos Aqueles grandes Líderes Religiosos Muitas vezes Fazemos parte De uma comunidade Imaginar por exemplo Que nós éramos Aqueles Fieis Dentro de uma instituição Religiosa Dentro de uma igreja Por exemplo E éramos aqueles Indivíduos Que muito mais Confundíamos Do que ajudávamos Não sendo sacerdotes Mas nós éramos Por exemplo Ou até mesmo Missos Também Mas sendo por exemplo Participantes Era aquele indivíduo Que questionava o padre Que ficava debatendo Com as pessoas Discutindo Dentro de uma instituição Educacional Dentro de um grupo social Ficava debatendo Levantando dúvidas E tudo mais Porque nós gostávamos De exercer o poder Através Do discurso Através da nossa eloquência Então falávamos bonito Convencíamos as pessoas Todo mundo falava assim Nossa Mas como ele é inteligente Mas na verdade O conteúdo Era um conteúdo De dúvida De sofrimento Que posteriormente Depois foi corrigido Então nós vemos Situações Exatamente como essas Não precisamos Ser aqueles Grandes missionários Que trouxemos Ou que promovemos Grandes sofrimentos Mas podemos Se nós Criamos Ou Criamos Um sofrimento Para uma única pessoa Nós já temos Responsabilidade Com ela Imaginemos Aqueles indivíduos Que tem ali Um compromisso Com tantos outros Sofrimentos Com tantos outros grupos O Luiz colocou Na fissura do átomo Foi ensinada Por espíritos Desencarnados Mais evoluídos Aos encarnados Olha Luiz É importante A gente lembrar O seguinte Que muitas vezes Nós imaginamos Que o conhecimento Sempre chega Do mundo espiritual Se nós pensarmos Que esses cientistas Que vieram para cá Estavam no mundo espiritual Nós pensamos assim Todos nós Nos influenciamos Constantemente Então eu posso Através do meu próprio Conhecimento Desenvolver Uma determinada ideia Sendo influenciado Por espíritos Que alimentam Também essa mesma ideia Eu me recordo De um livro Interessante Que ele acaba Até sendo polêmico Em algumas Informações que trazem Livro do espírito Luiz Sérgio Que também é um espírito Bastante popular Aqui no Brasil Pelos livros Que ele psicografa Fazendo um trabalho Se eu não me engano Na comunhão Espírita de Brasília E ele comentava O seguinte Em um dos seus livros Que contava uma história Um drama Que ele contava E ele falava sobre Grandes químicos Que desenvolvem Drogas sintéticas No caso por exemplo Do LSD No caso do crack Da cocaína A gente fica se perguntando Mas De onde esses químicos Porque quem fez isso Foi químico Alguém que tinha conhecimento De laboratório De manipulação Dessas substâncias Dos equipamentos E tudo mais O indivíduo Num laboratório Para criar uma droga Que naturalmente Vai criar dependência No caso do êxtase Por exemplo Que é uma outra droga Da atualidade Então a gente pensa assim Eu sou um cientista Eu sou um químico Que vou criar essa droga Para ganhar muito dinheiro Porque eu sei que as pessoas Vão curtir o barato E aí então eu tenho Do meu lado espíritos Que também tem conhecimento A gente lembra Que eu não sou um técnico De informática Somente enquanto Eu estou encarnado Depois que eu desencarno Eu posso auxiliar No desenvolvimento De projetos de informática Se eu tiver um espírito A quem eu possa Trazer uma boa influência Ou se eu tiver Uma má influência Se eu sou um Um químico Um médico Um físico Um 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 gênio da informática Pensemos por exemplo Bill Gates E Job E tantos outros Será que não tivemos ali Espíritos próximos a eles Trazendo esse conhecimento Para que eles pudessem Desenvolver também Esse conhecimento aqui Na humanidade Pegamos por exemplo Isaac Newton Galileu Galilei Eles fizeram isso Por si só Ou tiveram quem Os influenciasse Os irmãos Wright Santos Dumont A bomba nuclear Drogas Então todos né Com certeza Eu não acho Eu tenho certeza absoluta Porque nós lembramos Como os espíritos Falam para nós Na questão 857 Ela é do livro dos espíritos Que nós somos influenciados E muitas vezes São eles que nos conduzem Então nós temos espíritos Se eu sou um químico Que tem a intenção De desenvolver uma droga Que vai promover Por exemplo A cura da AIDS Que aliás hoje É um dia em que nós Celebramos o combate Ao vírus da AIDS Se eu sou um químico Que trabalha Um farmacêutico Que trabalha Para desenvolver uma medicação Certamente eu tenho espíritos próximos Que me ajudam a isso Se eu sou um químico Que quer desenvolver Uma nova droga Para criar dependência E destruir famílias Destruir pessoas Teria ali uma legião De espíritos Também me dando Aquela sopradinha no ouvido Para potencializar isso Para misturar aquilo Para tentar uma estratégia De divulgação Então no caso Da fissura do átomo Nós tivemos ali Certamente espíritos Exatamente né Nada se cria Tudo se copia Como já dizia Lavoisier Então nós temos ali Aliás falamos de Lavoisier Albert Sabin Tivemos a campanha também Do combate à paralisia infantil Aqui no Brasil Nesse fim de semana Aquelas gotinhas Criadas por um cientista Na Europa A mesma coisa aconteceu Com Charles Darwin O próprio Kardec A gente lembra Quer dizer Kardec tem uma filosofia Será que ele não foi influenciado Nós já sabemos que ele foi Então a grande pergunta Que nós fazemos Luiz É exatamente isso E nós não vamos ter essa resposta Qual foi a intenção Daqueles cientistas No início Que tiveram essa proposta De desenvolver A fissura do átomo Que foi o que criou Energia nuclear A partir Como eu falei pra vocês Dessa fissura do átomo Nós tivemos o desenvolvimento De outras técnicas Utilizando a radioatividade Pra benefício da humanidade Na indústria Na saúde Na produção de energia E tudo mais Então a pergunta é Nós tivemos bons espíritos Que ajudaram na criação De gênios Como Albert Einstein Por exemplo De gênios Que criaram essa Que criaram essa Essa técnica científica Ou que descobriram Não, desenvolveram Porque a gente lembra Que o átomo Já era conhecido Dos espíritos evoluídos Há muito tempo Somos nós Que aprendemos A trabalhar No seu núcleo Então eles pensavam assim Nós vamos ajudar No desenvolvimento Dessa técnica Mas nós sabemos Que no início Eles vão se perder Mas depois Eles vão se endireitar Ou nós tivemos Espíritos inferiores Embora fossem gênios Desse conhecimento Que quiseram Intencionalmente Criar esse problema E os espíritos Superiores disseram Vamos deixar Porque no futuro Tudo vai dar certo Então a gente Fica questionando São enigmas Que nós não conhecemos Mas certamente Nós sabemos Que os espíritos Estão presentes A Gutenberg Por exemplo Que criou ali a imprensa Lá no final Do século XV Qual foi a importância De Gutenberg Para criar a imprensa Para começar A imprimir as coisas E não ficarmos Na dependência Daqueles monges copistas Que ficavam copiando Manualmente Livro por livro Aquelas bibliotecas Do passado Eram escritas A mão E nós tínhamos Monges Principalmente os monges Que dedicavam A vida inteira Começavam lá Com 15 anos A sua alfabetização E acabavam com 80 Quase cegos De tanto escrever Aí aparece um tal De um alemão Que criou uma máquina Que consegue imprimir Livros Com toda facilidade Que é o que nós Nos beneficiamos hoje Então todos esses gênios De todas as áreas Que nós vemos Certamente trouxeram Esse conhecimento E ao mesmo tempo Com certeza Manipulação e tudo mais Até hoje também O que se imprime É aquilo que antes Já foi trabalhado Ou manipulado Muitas vezes Então aquilo que nós Vemos de grandes Descobertas Na história da humanidade Nós não devemos ver isso Como um trabalho individual Mas como um trabalho coletivo De homens Com homens E de homens Com espíritos E da mesma forma De espíritos Com espíritos Que planejam Antecipadamente Nos bastidores Aquilo que vai ser Trabalhado aqui Entre nós Mas tudo No seu tempo A gente lembra Que os espíritos Jamais ultrapassam O tempo E a necessidade De cada época Aqui da humanidade Do contrário Nós já teríamos aqui Descobertas Das mais variadas Que simplesmente Como Jesus lembra Seriam pérolas Jogadas aos porcos Nós promoveríamos Muito mais A desgraça Do que a graça Por esse conhecimento Deixa eu continuar Para vocês aqui Para a gente finalizar Tá 624 Qual é o caráter Do verdadeiro profeta E aqui já falamos Não apenas dos homens De gênios Mas falamos dos grandes Sábios que a humanidade Teve oportunidade De conhecer Aliás é engraçado Isso também Antes da gente Fazer a leitura É interessante Porque nós Por uma questão De orgulho A humanidade Tem essa necessidade De sempre levar O nome De uma determinada Personalidade Sem considerar Que o espírito É imortal Muitas vezes Nós lemos Livros de Sócrates Por exemplo Sócrates Foi um gênio Lá da Grécia Foi isso Foi aquilo Foi aquele outro Sócrates viveu ali Aproximadamente 300 anos Antes de Cristo Então Sócrates Foi isso Quantas vezes Sócrates Já desencarnou E quantas ideias Novas Ele já trouxe Mas nós valorizamos O nome de Sócrates Então porque nós Temos a necessidade De enaltecer Por causa Do nosso orgulho Ou a nós mesmos Ou a tais personalidades Nós que somos Espíritos imortais Então nós já tivemos Erros e acertos Tivemos várias passagens Deixamos muitas vezes Marcas na história Da humanidade Mas muitas vezes Passamos também De uma forma anônima Então nós temos assim Vamos valorizar Tal coisa É o caso Por exemplo Que eu falei Para vocês agora Há pouco De Santo Agostinho Chamado Agostinho De Ipona Quantas vezes Santo Agostinho Já reencarnou Aqui no nosso mundo Quantos trabalhos Ele já realizou Mas a gente guarda O nome dele Naquela personalidade Então quando nós Mais para frente Daqui a alguns Alguns tantos séculos Quando nós alcançarmos Um determinado Grau de conhecimento Nós pararemos De criar monumentos Para as pessoas Para enaltecer A sua encarnação Por uma mera vaidade Mas nós vamos Reter e difundir Exatamente o aprendizado Que cada indivíduo Trouxe para nós Nas suas muitas passagens Pela Terra Então qual o caráter Do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta É um homem de bem Inspirado por Deus Podemos reconhecê-lo Por suas palavras E por suas ações Deus não se serve Da boca do mentiroso Para ensinar a verdade 625 Uma das perguntas Mais clássicas Que nós temos Dentro de todos Os ensinamentos espíritas Qual o tipo Mais perfeito Que Deus ofereceu Ao homem Para lhe servir De guia E de modelo Jesus Aqui nessa tradução Verde Jesus E Kardec Faz um comentário Jesus é para o homem O tipo de perfeição moral A que pode aspirar A humanidade Na Terra Deus nos oferece Como o mais Perfeito modelo E a doutrina Que ele ensinou É a mais pura Expressão De sua lei Porque ele Estava animado Do Espírito Divino E foi o ser Mais puro Que já apareceu Na Terra Se alguns Dos que pretenderam Instruir os homens Na lei de Deus Algumas vezes Se desviaram Para falsos princípios Foi por se deixarem Dominar por sentimentos Demasiados terrenos E por terem Confundido as leis Que regem As condições Da vida Da alma Com as que regem A vida do corpo Muitos deles Apresentaram Como leis divinas O que era Apenas leis humanas Instruídas Para servir As paixões E dominar Os homens Aqui a frase Chave Que Kardec Traz para nós É exatamente essa Se alguns Dos que pretenderam Instruir os homens Na lei de Deus Algumas vezes Se desviaram Para falsos princípios Foi por se deixarem Dominar por sentimentos Demasiados Terrenos E por terem Confundido as leis Que regem As condições Da vida da alma Com as que regem A vida do corpo Então quando nós Pegamos princípios Espirituais E queremos Transformá-los Em princípios Terrenos Que é exatamente O que a gente vê hoje As pessoas vão Às igrejas Vão aos templos Aos centros espíritas Em busca de solução Para os seus problemas Terrenos Não para a elevação Espiritual Seiscentos e vinte e seis As leis divinas E naturais Só foram reveladas Aos homens Por Jesus E antes deles Só foram conhecidas Por intuição A resposta Não dissemos Que elas estão escritas Por toda a parte Todos os homens Que meditaram Sobre a sabedoria Puderam compreendê-las E ensiná-las Desde os séculos Mais distantes Por seus ensinamentos Mesmo incompletos Eles prepararam O terreno Para receber a semente Estando as leis divinas Escritas No livro da natureza O homem Pôde conhecê-las Sempre que desejou Procurá-las Eis porque Os seus princípios Foram proclamados Em todos os tempos Pelos homens de bem E também porque Encontramos Os seus elementos Da doutrina moral Em todos os povos Saídos da barbárie Mas incompletos Ou alterados Pela ignorância E pela superstição Eu estou lendo Atualmente Um livro Intitulado Fédon Ele é um livro de Platão Que tem uma história interessante Um diálogo Em que um personagem Um filósofo Que Platão depois Trouxe isso Para essa obra Esse indivíduo O nome dele Deixa eu pegar aqui Que eu Tenho péssima memória Para lembrar O nome de personagens Rapidamente aqui Que é o próprio Fédon O nome do livro É Fédon É exatamente ele O Fédon Lembramos Lembramos Que Sócrates Então foi condenado A tomar cicuta Que era um veneno Num determinado dia Então ele foi sumariamente Condenado a morte E era uma morte De um suicídio induzido E aí então Ele era sempre visitado Pelos seus Seguidores Pelos seus admiradores Pelos seus aprendizes Durante aquele período E Fédon então Conta Essa história De que forma Que ele Convivia com Platão Qual é que eles conversavam Naqueles momentos Que antecediam Naqueles dias Que antecediam A morte De Sócrates E aí então Platão vai contando Essa história E é interessante Que Tem um trecho Do livro Em que Em que Sócrates Diz assim Para Fédon Aliás o Fédon Dizia assim Mas Sócrates Você Está à beira da morte Você não vai reclamar Você não vai se queixar Ele falou Não porque Todos nós Desejamos a morte E aí Fédon Deu uma risada Aquela risada Meio Assustada E disse assim Não, não Eu não desejo Então vamos conversar Aí começa então Aquele diálogo Socrático Aquele debate De perguntas e respostas Que é genial Típico da filosofia clássica Que aliás Kardec Muito bem Traz para nós Isso Nos seus livros E aí então Sócrates diz assim Vamos conversar então Por que que você é filósofo? Porque eu aspiro Os grandes conhecimentos Da alma Esses grandes conhecimentos Da alma Estão relacionados Aqui com as Com as coisas Do mundo físico Aí Fédon Disse não Estão relacionados Com aquilo Que a alma Vivencia Muito bem A vida no mundo físico Não é um sofrimento Não é um sofrimento Então para o filósofo Sim é um sofrimento Para o filósofo Então o filósofo Naturalmente No momento certo No momento em que For predestinado por Deus Não aspira também A sua libertação Aí Fédon Deu aquela coçadinha Na cabeça E falou Realmente Todos nós Filósofos Isso o filósofo Naquela época É o que nós Hoje podemos chamar De filosofia espiritualista E aí então Sócrates falava assim Olha eu não sei exatamente O que existe Além da vida física Mas eu tenho certeza Que é muito mais feliz Do que nós temos aqui Então nesse livro Que é muito interessante Vocês vão encontrar Para baixar E é um livro pequeno Não é muita coisa não São 50 páginas Mais ou menos Coisa que vocês lêem Rapidamente É um diálogo delicioso E aí então A gente vê Sócrates Falando sobre o mundo espiritual De uma forma intuitiva Ele fala sobre Deus Ele fala sobre O espírito feliz Fédon Ou chamado de Fédão Para aquela tradução portuguesa Então é Fédon Esse mesmo Então ele fala assim Sobre Sobre a vida No mundo espiritual Sobre a vida Do virtuoso Sobre a vida Daquele que é o O chamado O inferior Ele fala sobre A reencarnação Ele fala sobre a dualidade Esse nome Ele fala sobre a dualidade Do bem e do mal Da vida espiritual Da vida física Da vida da morte Então a gente vê Que é exatamente isso Que foi colocado aqui Por Kardec E pelos espíritos Quando eles dizem assim Que a verdade Foi difundida Em todas as épocas Mesmo que fosse Incompleta E de uma forma intuitiva E foi exatamente O que Sócrates falava Então ele dizia assim Eu não tenho medo Da morte Porque se eu vou morrer Agora E eu tenho que Cometer esse suicídio Porque eu estou sendo Obrigado a fazer isso Porque era uma Determinação Naquela época Porque ele tinha Opção da execução Ou do suicídio Ele ficou Condenado ao suicídio A mulher dele Ficava desesperada Como é que você Não fala nada Ela gritava Ela se permeava Você vai morrer Eles vão te matar E você não fala nada Você é um homem inocente E ele simplesmente falava assim E você queria que eu fosse culpado Eu prefiro cometer isso Sendo inocente Do que sendo culpado E ser executado por isso Então nesse diálogo Ele já traz muitas revelações Sobre essa ideia da vida No mundo espiritual Sobre a lei de causa e efeito Sobre o plano espiritual Mais elevado Para o espírito virtuoso E ele faz isso Sem que ninguém tenha dito Para ele de uma forma clara Mas ele traz isso Como uma intuição Então eu recomendo para vocês O livro Ferdon Que é muito legal Que vai valer a pena Para vocês lerem Depois eu até gostaria De a gente conversar um pouco mais Sobre esse livro Porque ele traz também Ideias interessantes Luiz lembrou aqui Que Gandhi usou a rincha Não violência Baseado na obra de Lundtostoi O reino de Deus está em vós Esse livro pode ser No Youtube também Então tem também uma outra ideia De Gandhi De Tolstoi Que também traziam Eles simplesmente achavam Naquela época Que eles estavam escrevendo Uma coisa bonita Sem se darem conta De que eles estavam Trazendo uma revelação De uma forma intuitiva Deixa eu correr aqui Para a gente poder fechar Esse trechinho Então aqui de novo Essa resposta Não dissemos Que elas estão Elas as leis Estão escritas Por toda a parte Todos os homens Que meditaram Sobre a sabedoria Puderam compreendê-las E ensiná-las Desde os séculos Mais distantes Por seus ensinamentos Mesmo incompletos Eles prepararam O terreno Para receber a semente Estando as leis divinas Escritas no livro Da natureza O homem pôde conhecê-las Sempre que desejou Procurá-las Eis porque Os seus princípios Foram proclamados Em todos os tempos Pelos homens de bem E também porque Encontramos Os seus elementos Na doutrina moral De todos os povos Saídos da barbárie Mas incompletos Ou alterados Pela ignorância E superstição 627 Desde que Jesus Ensinou as verdadeiras Leis de Deus Qual a utilidade Do ensinamento Dado pelos espíritos Que Tem eles mais Alguma coisa Para nos ensinar Aqui a gente já entra Na doutrina dos espíritos Por que o espiritismo Pode ser visto Como uma revelação Qual a importância Dos ensinamentos Dos espíritos Se eles estão falando Aquilo que Jesus Já falou O ensino de Jesus Era frequentemente Alegórico E em forma de parábolas Porque ele falava De acordo com a época E os lugares Faça hoje Necessário Que a verdade Seja Inteligível Para todos É preciso Pois Explicar E desenvolver Essas leis Tão poucos São os que As compreendem E ainda menos Os que as praticam Nossa missão Nossos espíritos Nossa missão É a de esperar A de despertar Os olhos E os ouvidos Para confundir Os orgulhosos E desmascarar Os hipócritas Os que afetam Exteriormente A virtude E a religião Para ocultar As suas turpesas O ensinamento Dos espíritos Deve ser claro E sem equívocos Afim de que Ninguém possa Pretestar Ignorância E cada um Possa julgá-lo E apreciá-lo Com sua própria razão Estamos encarregados De preparar O reino de Deus Anunciado por Jesus E por isso É necessário Que ninguém Possa interpretar A lei de Deus Ao sabor De suas paixões Nem falsear O sentido De uma lei Que é toda De amor E caridade E a última Aqui a última Pergunta Por que a verdade Não esteve Sempre ao alcance De todos? Essa é uma das perguntas Que eu mais gosto Do livro dos espíritos A resposta É necessário Que cada coisa Venha A seu tempo A verdade É como a luz É preciso Que nos habituemos A ela Pouco a pouco Pois de outra maneira Nos ofuscaria Jamais houve um tempo Em que Deus Permitisse ao homem Receber comunicações Tão completas E tão instrutivas Como as que hoje Eles são dadas Isso porque ele está falando Do século XIX Nós estamos a 150 anos depois Temos mais informações ainda Havia na antiguidade Como sabeis Alguns indivíduos Que estavam de posse Daquilo que consideravam Uma ciência sagrada E da qual faziam mistério Para os que consideravam Profanos Deveis compreender Com o que conheceis Das leis que regem Esses fenômenos Que eles recebiam Apenas verdades Esparças No meio de um conjunto Equívoco E na maioria das vezes Alegórico Não há Essa é a parte Que eu mais gosto Não há entretanto Para o homem de estudo Nenhum antigo sistema Filosófico Nenhuma tradição Nenhuma religião A negligenciar Porque todos Encerram os germes Das grandes verdades Que embora pareçam Contraditórias entre si Espalhadas Que se acham Entre acessórios Sem fundamentos São hoje Muito fáceis De coordenar Graças a chave Que vos dá O espiritismo De uma infinidade De coisas Que até aqui Vos pareciam Sem razão E cuja realidade Vos é agora Demonstrada De maneira irrecusável Não deixeis De tirar temas De estudo Desses materiais São eles Muito ricos E podem contribuir Poderosamente Para a vossa instrução Então todas as vezes Que cair na nossa mão Um livro Uma biografia Uma história Um filme Um documentário Que fale De uma filosofia Do passado Não joguemos fora Não desperdicemos Isso é para nós De extrema relevância Isso fortalece Aquilo que nós aprendemos hoje Desenvolve O nosso conhecimento Desenvolve A nossa compreensão Sobre uma série De linha de pensamento De linha filosófica Que hoje Nós nos deparamos Nós temos hoje Por exemplo Tivemos no fim de semana Um encontro Do patriarca Da igreja ortodoxa Com o Papa Francisco E eles assinaram Um documento Iniciando A reaproximação Das duas igrejas Que romperam Lá em 1054 Uma cisma Que teve Entre a igreja do oriente E a igreja do ocidente E hoje Eles assinaram Sobre isso E de repente Cai na nossa mão Um livro que fala Sobre Esse período De ruptura Das duas igrejas Quem são os ortodoxos Quem são os católicos Apostólicos Ah, eu não vou ler isso Porque eu não sou católico A gente perde a oportunidade De aprender Sobre uma questão Fundamental Da história Da humanidade Não é simplesmente Uma questão Da história Daquela religião Quem foram os protestantes De repente Tem um livro Que fala sobre a vida De Martinho Lutero Quem foi Martinho Lutero O responsável Pela grande Reforma religiosa Quem foram os filósofos Do passado Como por exemplo Esse livro De Platão Por que não ler Ah, porque eu sou espírita Só leio Kardec Kardec não leu Apenas aquilo que ele escrevia Para escrever aquilo que ele escreveu Ele teve que ter contato Com filosofias do passado De extrema relevância E nós vemos isso No conteúdo Do seu trabalho Então se ele Um homem de gênio Fez o que fez Baseado nos ensinamentos Que trouxeram Outros reveladores Por que nós Que somos aprendizes Dessa mesma mensagem Ficaremos estagnados Congelando o nosso cérebro Simplesmente baseado Naquilo que trouxeram Mastigados para nós A história de John Rousse Por exemplo Fundamental De nós entendermos Considerado ali Por Léon Denis Como uma encarnação Anterior de Kardec Temos que estudar Temos que compreender Para a gente poder desenvolver Cada vez mais O conhecimento que nós temos Esse é o aspecto filosófico Que a doutrina espírita Traz para todos nós Pessoal Fechando por aqui Então o nosso estudo de hoje Nós estamos aqui Então no livro A Gênese Nós paramos no item Número Número 8 Vamos entrar no número 9 Sobre as revelações diretas De Deus Aos homens Então Dentro dessas reflexões Que nós trouxemos Sobre crenças Sobre revelações Sobre reveladores Então É um prazer enorme Estar aqui com vocês também Sandra Então é importantíssimo Para nós Compreender Compreendemos Essas histórias Aliás Foi por isso Que eu trouxe para vocês O livro Depois da morte De Léon Denis O meu objetivo Era exatamente Fazer com que No início Tivéssemos contato Com as religiões Do passado Para entendermos Que foi delas Que nós trouxemos Essas leis naturais Que a doutrina espírita Hoje Sobre as quais A doutrina espírita Hoje se fundamenta Então Foi intencionalmente Que eu trouxe Léon Denis Para vocês E depois nós vamos Trazer mais outras obras Para nos ajudar Nesse desenvolvimento Então pessoal Fechando por aqui O nosso estudo de hoje Esperando Que esse conteúdo Tenha sido positivo E como eu falei para vocês Eu cheguei a divulgar isso Lá no nosso Na nossa fanpage Do espiritismo.net Aliás Quem quiser seguir Lá a nossa fanpage O facebook.com Barra Espiritismo.net Sigam lá o nosso grupo Que sempre tem coisa interessante Que eu venho postando Lá para Para os nossos Seguidores Eu estou fazendo Um curso de Filosofia Da Faculdade Da universidade De Yale Dos Estados Unidos E isso é legendado Esse é um curso Que está à disposição De todos Que quiserem fazer Então é a aula De filosofia Falando sobre A morte Consequências Filosóficas E sociais E aí começa Então o professor Levando esse questionamento Aos alunos Por que Que nós acreditamos Na morte Por que Que há aqueles Que não acreditam Na morte Se nós acreditamos Na morte O que Que nós imaginamos Que existe Sobre a morte E é interessante Nesse curso Que todos os Questionamentos Que eles trazem São questionamentos Baseados no conhecimento Da Bíblia Então perguntando assim Será que a morte É verdadeira? Se o espírito morre Se o indivíduo morre E o espírito Continua vivo O que acontece com ele? Aí a gente dá aquela Coçada na cabeça E fala assim Meu Deus Quantas psicografias Nós já recebemos Falando sobre a vida No mundo espiritual E esses grupos Filosóficos Ainda Restritos A esses ensinamentos Dogmáticos Ficam se perguntando O que acontece Com os espíritos E os espíritos Querendo contar Para todo mundo Como é que eles estão vivendo E eles simplesmente Não se dão conta Que já existe isso Que já não é mais uma dúvida Mas é uma certeza A Sandra colocou No meu livro De Fortaleza Meu primo de Fortaleza Foi convidado Para a palestra de filosofia Na faculdade do Rio Boa sorte para eles Sandra Que seja uma palestra Muito proveitosa Para expandir a mente Daqueles alunos A gente tem essa juventude Desesperada Por conhecimento E eles não sabem Como encontrar o conhecimento Porque não aprenderam filosofia